Me Encontrei no seu olhar Lá fora tá frio, o mundo é traiçoeiro Quando eu tô contigo, eu me sinto inteiro Planejo o futuro e desvendo a segredos Te entrego uma nova e um som e o meu coração Cada vez, cada linha, minha mente a milhão Meu nó de suporte ficou mais forte quando eu te vejo Pensa em você em cada minuto, sua boca deseja Vem pra mim, quero te fazer tão bem Vem pra mim, quero te dar todo o meu amor Vem pra mim, quero te levar além Então vem pra mim que eu te levo para onde eu for Lá 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 Lá, 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 lá